Não pode encostar. Não pode encostar. Eu vou falar. Não pode encostar. Não pode encostar. É um pão? Não sei, cara. É um presente. É um presente. Gente, ela tá chorando porque ela acha que é uma trollagem. Já falei pra ela que não é trollagem. O João Pedro não sabe o que tem na caixa. Eu sei sim. E esse que a gente vai gostar. Não fica sem trecho. Confira do seu pai, Maria. Só que não pode pegar. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente tá aqui pra gravar o vídeo recebido da Bellwood 2. E a Maria tá achando que é trollagem. Por isso que ela não quer gravar. Meu pai falou que o bebê remorre. Só que ela não tá achando que o bebê remorre. Maria, pode ser uma bebê remorre só que já aberta. Não, minha filha. Fica fria. Galera, um recadinho pra vocês. Se inscreve aqui no nosso canal e siga a gente lá no Instagram que tá rolando um sorteio de LOL 7-2. É muito legal. Concorra a esse sorteio. Gente, eu tô assim porque eu acho que é trollagem. Mas, galera, se você quer ver esse vídeo já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Galera, o que será que tem nessa caixa? Vamos ver. Coloca suspense. Coloca suspense. Coloca suspense. Outro drogue, galera. Olha só. Outro drogue da Bellwood que a gente pegou. Olha só. Gente, é muito legal. Esse aqui é um drogue visual. É o nome dele. O link desse drogue tá aqui na descrição. Vamos ver. Olha só, galera. É igualzinho a uma Viki. Gente, eu achei muito legal esse drone. Porque olha só. Parece controle de jogos. Olha só essa hélice. Olha só o que acontece com ela. Ela abre. E eu achei muito legal isso, gente. É. Aqui, peraí. A gente já tem outro drone. E esse aqui vai ser o meu drone. Aquele vai ser do papai, não é? Os dois são seus. Mas o papai também tem que usar, né? Aqui, galera. Esse aqui é o Viso. Ele tem quatro hélice, um quadricóptero. Gente, quando tiver ligado, você não coloca a mão porque pode cortar. Você vê o que ele tá filmando pelo sistema Wi-Fi. Olha. Você coloca o seu celular aqui. Aí você fica vendo. Parece até um controle de filme de alguém. Galera, o Donald também vem com essas pecinhas que são as hélices, as hélices reservas e o negócio pra proteger ele. E o controle, galera, ele dá pra fazer flipters. É 60. Esse aqui é pra tirar foto e esse aqui é pra filmar. Eu sei que eu tô devendo pra vocês um voo com outro drone lá, um alcema. E eu vou levar esses dois drones aqui. Será que a gente faz uma corrida de drone? Deixa aqui nos comentários. Esse drone aqui tem bateria recarregável e quatro pilhas. Então, galera, não se esqueça. O link desse drone aqui tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou guardar agora o drone porque a Maracela agora tem que abrir o presente dela. Ai, gente, eu tô com muito medo. Eu sei que é trollagem. Ah, mas eu vou abrir o meu presente, né, gente? Olha, gente. Parece um travesseiro, né? Uma coisa. Agora que comece o choro. Que comece o choro. Não abre agora. Calma. 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 Eu sou espécie. Gente, agora eu vou abrir o meu presente. Eu vou abrir o celular aqui, gente. resang também com umas mãs pot. Calma. Achequeiroraet. Achequeiroraet. Calma. 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 Aqui, ó. Trouxe o nele, mãe. Fala cara nele. E aí, filha, o que é? Calma, filha. Ah, papai danado, você tirou a boneca da embalagem só pra botar num saco. Hum, isso é muito danado, hein? Eu achei que eu tava sendo trollada, gente. Olha o cabelo dela, cara. Gente, ela é tudo que eu queria. Ela veio com um negócio aqui pra proteger o cabelinho, pra o cabelinho dela vir lindo. Gente, ela veio com um chupeto aqui que tá aqui dentro, não dá pra colocar nela, né? Peraí, deixa eu ver. Gente, ela tem o cabelo cantinho, olha. Parece até um menininho. E a mamadeirinha. Gente, eu preciso escolher um nome pra minha bebê. Bote aí nos comentários qual nome eu posso dar pra ela. Olha o gracinho. Não. Gente, ela veio com o negocinho na mão, ó. Essa é a pulseirinha dela, deixa eu tirar aqui. Gente, essa pulseirinha dela é de data de nascimento, né, pai? E ela veio assim. Primeiro, ele tem que tirar o negocinho que tá mudando. É mesmo? Olha. Gente, eu tô com a mão toda grudada. Quebrou a mão. É. Colocou o gesso. Olha o mozinho dela, é muito bonitinho. Gente, o link dessa boneca tá aqui na descrição dos vídeos. E do drone também. Gente, me ajuda a dar um nome pra essa bonequinha lá tão lindinha. Bota aqui nos comentários do vídeo um nome pra ela. Ela veio com o cabelinho assim, com uma xuxinha aqui. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha, beijos no coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Eeeeeee!